Olá, sou o professor Marco Pereira do site EstudoAfquei.pt Vamos continuar no décimo ano para ver as dimensões dos átomos. Vamos falar das dimensões. Um átomo é extremamente pequeno. Para evitar usar números muito pequenos ou muito grandes, nós vamos utilizar a notação científica. Vamos utilizar a notação científica e também vamos abreviar alguns termos com múltiplos e submúltiplos das unidades do Sistema Internacional. O que é a notação científica? É a representação dos números na forma de potências, de base de 10. Nós vamos ter um N, em que este N, este número, é um número inteiro e vai variar entre 1, não pode ser 0, pode ser 1 ou igual a 1. e de 1 até 10, não podendo ser 10. Ele tem que ter apenas um algarismo. Este número inteiro pode ser positivo ou negativo. O exemplo, temos aqui a massa de um eletrão, ele tem 9,1096 vezes 10 elevado a menos 31. Aqui temos apenas um número, depois da vírgula, aqui pode ter outros valores, vezes 10 elevado, então, a potência aqui de base de 10, pronto, em quilogramas. Múltiplos e submúltiplos de uma unidade. Aqui, nós podemos ver estes já se foram dados até o quarto ano e temos estes assim. Por exemplo, para a unidade de, para a medida de comprimento, metro, nós usávamos o decímetro, centímetro e milímetro, o decâmetro, hectómetro e quilómetro. Agora, temos outras unidades abaixo do milímetro e outras unidades acima do quilograma, do quilo. E nós temos o mega, que é, representa um milhão, o giga, representa mil milhões, e o tera, representa um milhão de milhão, que é o bilhão. E aqui temos o micro, é um milhão de vezes mais pequeno que a unidade, o nano é mil milhões de vezes mais pequeno que a unidade, 10 elevado a menos 9, e o picômetro, o pico, é 10 elevado a menos 12. Como é que vamos fazer as conversões? Fiz aqui para o exemplo da unidade de comprimento. Se eu tenho um metro e quero passar para nanômetros, vamos andar só de 3 em 3 casas, e vamos fazer 10 elevado a 3, 10 elevado a 6, 10 elevado a 9, e como fui para a direita, vai ficar aqui positivo. Um metro são 10 elevado a 9 nanômetros. Mas se eu tiver um nanômetro, e quiser passar para metros, um nanômetro, vou fazer a conversão, isso aqui anda 3, para o micro, para o mili, e para o metro, para a unidade, e é 10 elevado a menos 9. Nós estamos a ver aqui, com estas chatinhas, estamos a ir para a esquerda, então o sinal que vou pôr aqui no expoente será negativo. Isto é para um metro. Então, tem aqui um pequeno resumo, que eu também tenho nas fichas de exercícios, que vai vos ajudar a fazer melhor a conversão, por exemplo, de micrómetros para picómetros. O que é que é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza de um número é a potência de base 10 mais próxima desse número. Então, eu quero saber, eu quero apenas a potência de base 10, mas tem que estar mais próxima do número. Aqui é fácil, quando o número da anotação científica é menor do que 5, é apenas a potência de base 10, então a potência de base mais próxima é 10, e a ordem de grandeza, então é 10 elevado a menos 10. Nós vamos representar a ordem de grandeza com OG, O.G é igual a 10 elevado a menos 10, e colocar sempre a unidade em que nós estamos a ver a ordem de grandeza, porque pode alterar dependendo da unidade. A distância entre cutículas numa nuvem é 8 vezes 10 elevado a menos 14. Agora, vamos ver que a base mais próxima é 10 elevado a menos 3. Este número aqui já está mais próximo quando for maior que 5, maior ou igual que 5, então vamos convertir, vamos aproximar, este número é 10. Então, 10, isto vai ser 10 é 10 elevado a 1, que vai dar 10, vezes 10 elevado a menos 4. Vamos dar a mesma potência, somamos os expoentes, que é a multiplicação de potências, e vai ficar 1 mais menos 4, e dá 10 elevado a menos 3. Aqui, em metros, e respondemos que a ordem de grandeza é igual a 10 elevado a menos 3 metros. Então, é importante, vamos ter que ver que é a ordem de grandeza mais próxima do número, e, então, se este número for maior do que 5, vamos arredondar para 10, e vai acrescentar sempre mais 1 aqui no expoente. E vai ficar, neste caso, fica menos 3. Então, vamos aos exercícios. Vocês têm mais exercícios no site? Vou deixar o link para este subtema, este subtema, e, podem ver, tem mais duas fichas de exercícios. Estes exercícios foram tirados de lá. Então, considera os seguintes dados. Comprimentos de uma molécula de sacarose, este valor, apresentos em notação científica. Então, e tem que colocar a vírgula aqui, e este número, quando se deslocou para este lado, esta vírgula andou para a esquerda, e, então, é 1,6 vezes 10 elevado a menos, foi 3, aqui, 3, 6, 9, e andou 9 casas decimais. Claro que tem um truque, não é? Colocar isto tudo na calculadora, vai-vos dar já a notação científica. Então, se for um número assim, tão grande... Então, vamos ter que pôr a vírgula neste e deixar apenas o número para a notação científica. Fica 1,99 vezes 10 elevado a... Vou apanhar aqui os grupinhos, que são 3, 6, 9, 12, 15, 18, aqui 21, e mais 2 dá 23. E como foi a vírgula deste número foi até para a esquerda, 10 elevado a menos 23 gramas. Já temos o resultado em notação científica, este, e quais serão as respectivas ordens de grandeza? A ordem de grandeza do A é igual a 10 elevado a menos 9 metros. Este número não é maior que 5, então fica igual à base de 10. No caso do B, a ordem de grandeza do B é também apenas 10 elevado a menos 23 gramas. Temos aqui só um exercício para representar a ordem de grandeza. Para a carga elementar, carga elétrica elementar, a ordem de grandeza do A é igual a 10 elevado a menos 19, colombo. Para o B, nós temos aqui este número é maior do que 5, maior ou igual a 5. A ordem de grandeza do B é igual a... vai aumentar aqui mais 1, vai ficar 10, e fica 10 elevado a 24, e aqui a unidade é por mol, mol menos 1, ainda não demos, então não está aí ainda. Os dados abaixo apresentam diâmetros de objetos de diferentes dimensões. O átomo de oxigênio, 120 picómetros, molécula de hemoglobina, 6 nanómetros. Indica a ordem de grandeza de cada um dos valores quando expressos na sua unidade de sistema internacional de comprimento. Então tem que passar esta unidade para metros. Vou usar aquele esquema que tinha há pouco, de metro para milímetro, depois micrómetro, nanómetro e picómetro. e tem que saber, os alunos costumam perguntar se tem que saber estas medidas, e tem que saber. É importante saber que o mili corresponde a 10 elevado a menos 3, o micro é 10 elevado a menos 6, o nanómetro, o nano, 10 elevado a menos 9, e o pico, 10 elevado a menos 12. Estes são os submúltiplos, e tem que saber, se lembrar da ordem e vai ajudar essa diferença de 3. Então eu quero, e tenho em picómetros, tenho aqui este valor em picómetros, e quero passar para metros. E um picómetro para metros, um picómetro corresponde a 3 casas decimais, 3x9, 12, e é 12 para a esquerda, negativo, e um picómetro, 10 elevado a menos 12 do metro. Se nós soubermos esta medida que está aqui, estas referências, basta-nos substituir por o valor. Então sei que 120, o p, corresponde a 10 elevado a menos 12, e fica aqui do metro. Este valor, isto corresponde ao picómetro, 10 elevado a menos 12. Da mesma forma, aqui para o nanómetro, sei que o nanómetro é 10 elevado a menos 9, então posso substituir o nanómetro por 10 elevado a menos 9. Para saber a ordem de grandeza, eu tenho que apresentar isto em notação científica, e fica 1,20. Só para vermos, vou fazer apenas esta parte aqui, e vamos ver que 120 é 1,20 vezes 10 elevado a 2, que é o 100. Isto às vezes faz um pouco de confusão, porque eu peço para referir, quando passa para a esquerda, fica negativo, e nós estamos a fazer aqui a vírgula que está aqui passar para este lado, mas eu quero que pensem é, qual foi o número quando a vírgula estava aqui, que deu o 120. A vírgula vai passou para este lado, então, como é que ele passou de 1,20, ao passar para aqui, significa que ele dava 10 elevado a 2. Ele dava duas casas, e para a esquerda, para a direita, é positivo. Então, este é apenas 120, tenho que ter o resto deste valor, fazendo já o cálculo, ou na calculadora, isto é isso também simples, damos a mesma base, e somamos o expoente, os expoentes, e fica 1,20 vezes 10 elevado a menos 10, temos que pôr a unidade, do metro. ordem de grandeza, então, ordem, por aqui por baixo, ordem de grandeza do A, é 10 elevado a menos 10, do metro. Em relação ao B, molécula de hemoglobina, com 6 nanómetros, então, o nanómetro, é 10 elevado a menos 9, e, já está em notação científica, ordem de grandeza, é igual, aqui tenho, isto é aproximadamente 10, então, ordem de grandeza, é 10 elevado a 1, que representa o 10, vezes 10 elevado a menos 9, só estou a simplificar, em potências, este número, e dá 10 elevado a menos 8, e temos aqui, a ordem de grandeza, nunca esquecer as unidades, que também é importante, só faz sentido, a ordem de grandeza, de acordo com alguma unidade. Temos aqui agora, 4.2, exprime em nanómetros, o diâmetro do átomo de oxigênio, ou do oxigênio, o átomo de oxigênio, é 120 picómetros, por aqui, com outra cor, 120 picómetros, e o quero em nanómetros, então, vou ter que passar para nanómetros, passo também para a esquerda, posso através disto, ver que 1 picómetro, é igual a 10 elevado a menos 3 nanómetros, substituir aqui, e fica 120, vezes 10 elevado a menos 3 nanómetros, agora, preciso deixar isto em notação científica, apesar de não estar a pedir ordem de grandeza, vamos ter que apresentar, vamos ver mais à frente, em toda a fisicoquímica, preciso apresentar isto, muitas vezes, em números de algarismos corretos, e a notação científica, então, vamos, isto é 1,20, ou, podia aqui, passar, isto ia dar 0,120, fica 1,20, vezes 10 elevado a 2, só estou, da mesma forma que eu fiz aqui, da outra vez, 120, é 1,20, vezes 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a menos 3, então, vai dar 1,20, vezes 10 elevado a menos 1, nanómetros, e temos a resposta, de 4,2. Então, tem mais exercícios, no link, que está na descrição do vídeo, aproveitem, façam muitos exercícios, só assim, conseguimos, terá, a perceber bem, estas conversões de unidades, e tenho muitos exercícios para vocês, aproveitar, para falar, das turmas online, turma de 10º, 11º, e a turma de Master, para o exame de Fiscal Química, em que só resolvemos, exercícios, já de exames, exercícios globais, livro do chinês, e, todos os exames nacionais, deixo aqui o meu contacto, podem saber mais, na descrição, e, não se esqueçam, de se inscrever no canal, se ainda não estão inscritos, deixem um comentário, e vejam mais alguns vídeos, que estão aqui, para vos ajudar, a estudar Fiscal Química, e, estamos juntos!